Vamos então para uma demo aqui, vamos ver então esses exemplos aí funcionando, deixa eu abrir aqui de novo, opa, deixar meus exemplos, tá, aqui, capsulamento. Então eu vou criar aqui um fontezinho, encapsulamento.tlpp, e aqui eu vou pegar esse exemplo aqui, a gente já analisa ele junto aqui. Vamos lá então, ó, vamos falar sobre encapsulamento, né, que é onde você define o nível de acesso ali da sua propriedade, o seu método. Então a gente tem aqui um private data, dois private data, né, um caractere e outro numéric, um public data, tipo date. Temos aqui três métodos públicos, a gente até viu esse exemplo mais cedo ali, quando a gente falou de tipagem de classe, tá, Então, mesma coisa aqui, get cedata, get nidata, beleza. O new aqui atribui um texto, aqui retorna o, o, é, cada propriedade. Aqui a gente está vendo, de fato, uma, uma forma da gente, é, 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 uma forma mais utilizada, né, e o conceito mais empregado desse assunto encapsulamento, para quem não está familiarizado. Que é o quê? Eu não quero que ninguém de fora acesse as minhas propriedades, eu não quero que ninguém de fora, desculpa, manipule as minhas propriedades, né. Uma vez que, é, eu informei, por exemplo, inicializei a minha classe, passei o meu, meu texto. Esse texto, ele é imutável, eu não posso mudar ele, tá, é o conceito de, de mutabilidade. Feito isso, eu, é, eu coloco, faço o quê? Eu defino o meu escopo aqui como private, então, eu privo o acesso ao meu, ao meu data, a minha propriedade, para a gente não conseguir, é, manipular ele de fora dessa classe, e eu uso métodos para fazer um get, né, eu uso métodos para fazer a busca desse dado. Então, quem quiser acessar esse dado de fora da minha classe, só vai conseguir por meio do meu encapsulamento, que seria isso, eu pegar o meu, o meu data aqui e encapsular ele. Eu só consigo acessar via esse método. E aí, esse método não permite incluir o, incluir uma informação, tá bom? A gente consegue, é, é, encapsular um set também, para ele só gravar por meio de uma função minha, que vai ter uma validação, para o cara não gravar direto na, na propriedade. Enfim, a gente tem várias formas de utilizar. Essa aqui seria um exemplo básico e simples, para quem não conhece aí o conceito de encapsulamento e mutabilidade de classe, tá bom? Aqui eu tenho a minha função, né, para a gente fazer o teste de uso dessa, dessa classe. Estou instanciando ela aqui, guardo aqui o meu, meu objeto. E o que que a gente vai testar aqui? Primeiro teste vai ser o seguinte, lembrem que eu encapsulei o meu cdata e o meu ndata, ó. Eles só são acessíveis dentro da classe, eles são privates, dentro da classe eu consigo acessar, fora dela não. Eu vou descomentar esses conouts aqui, é, para a gente ver o que que... Deixa eu compilar esse cara aqui. Para a gente ver qual o erro que vai ser retornado se eu tentar acessar uma propriedade que é privada. Pronto. Pronto. Amém. Tá acontecendo com vocês também isso? No Arpia, tá lento pra compilar também? Nossa, tá? Essa semana aí tá difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só um minutinho, vou reiniciar o server aqui. Esse melhora um pouco. Tá, beleza. Compilou aqui, vamos chamar essa função teste escopo, o underline teste escopo. Não vou debugar, senão ele vai dar, vai estourar uns erros aqui, que tá dando problema. Tá, ó, já temos um erro log aqui. O que que ele tá falando, ó? Tá fazendo uma chamada inválida a uma propriedade, né, privada. Então, propriedade chamada data é privada e a gente tá tentando acessar ela. Então, a gente vai ter esse tipo de erro aqui. Esse erro, ele não foi explicitado na compilação, tá? Talvez no futuro seja possível colocar isso na compilação, mas na hora de usar vai dar erro, tá? Então, a gente tem que... Se eu definir que é privado, é privado. Ninguém vai acessar esse cara de fora da classe. Da mesma forma, se ele for protected, só vai acessar também dentro da classe ou das classes que herdam a nossa classe base. Então, fiz o encapsulamento aqui, não consigo usar, não consigo atribuir nada aqui, não consigo fazer nada. Aí, a partir desse momento, eu só vou poder fazer usando os meus métodos aqui encapsulados, que é o getcdata e o getnidata. Eles são públicos, então, a partir daí eu já consigo trabalhar com eles. Uma coisa interessante. Por que que o meu new aqui, eu tive que colocar o new como público? Se eu não colocasse o public aqui no new, eu não ia conseguir instanciar essa classe, tá? A gente faz uma proteção até contra a instância da classe. Então, o que eu falei dos exemplos que o pessoal tava me procurando era isso. Tipo, o cara não colocou aqui o public método, ele é acostumado a não colocar. E aí, quando ele tentou instanciar a classe, a classe não tava instanciando de jeito nenhum. Por causa disso, tá? Por CTLPP, o padrão é privado, você tem que colocar aqui o public, tá bom? Então, aqui, eu tenho outro exemplo aqui, o getcdata. Se eu tentasse fazer um acesso a esse método, eu não ia conseguir, porque eu tô protegendo ele, falando que eu não consigo. Aí, aqui, eu fiz o contrário, né? Eu protegi o método e deixei livre o atributo. Só como exemplo mesmo, tá? Mas, aqui, no nosso exemplo aqui, ele vai funcionar porque eu tô acessando o ddata, que ele é público. E eu tô acessando getcdata e getnidata, que também são públicos, tá bom? E aí, quando ele acessa, no caso, esse aqui é o self, né? Que a gente tava falando. Seria a mesma coisa que isso aqui. Na pré-compilação, dois pontos aí é resolvido, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso, pra quem não sabe. Que a gente vai ver daqui a pouquinho no método estático. Então, eu consigo acessar esses caras aqui dentro da minha propriedade, do meu método. Consigo acessar essas propriedades porque elas são privadas e eu tô dentro da minha classe. Então, isso aí, essa estrutura funciona. Vamos ver se o server aceita compilar aí. Pessoal, dúvida? Bota aí no chat, eu chamo aí no microfone quem quiser. A gente já tá partindo aí pra terminar já o nosso assunto. Tá, eu compilei aqui, vou chamar de novo meu teste de escopo. Beleza. Então, o que que ele fez aqui, ó? Aqui a gente tá vendo duas coisas acontecerem. O uso do encapsulamento, né? Que a gente tratou ali. E também a inicialização de full de variáveis. Por quê? Em nenhum momento eu inicializei a data, né? A variável, a propriedade cd data aqui, em nenhum momento ela foi inicializada. Ó, pode perceber, não foi inicializada em nenhum momento. E ele tá mostrando a data de full. Que a gente viu lá na tipagem inicialização de full. O texto eu inicializei, né? O cdata a gente inicializou aqui. E o zero, né? Que é a variável n data, a gente também não inicializou ela. Então, ele pegou a inicialização de full. Tá bom? Então, a gente viu esses dois comportamentos aqui acontecendo. E a inicialização de full dentro também da estrutura de classe. Que a gente vê que o escopo dela, de funcionamento dela, não é só nas variáveis, não. Então, aqui a gente fala, acho que termina o assunto encapsulamento. Falamos bastante sobre ele. Onde a gente privou o acesso aos métodos, né? Alguns métodos e algumas propriedades, tá bom? É um bom padrão de design. Isso aqui é bem interessante a gente proteger. Proteger nossas classes. Principalmente classes que a gente vai passar para o cliente usar. Para o cliente acabar não manipulando ou mudando o caminho das coisas que a gente vai trabalhar indevidamente, tá? Às vezes, por mais que você proteja no método alguma execução. Mas se você deixa as propriedades públicas para o cara manipular. Ele pode mudar totalmente o comportamento. E totalmente as regras de negócio da lógica da sua classe. Só porque ele está tendo acesso direto aos dados, tá bom? Então, tomar esse cuidado aí. Para a gente encerrar esse tópico, vamos ver rapidamente aqui a classe, o método estático, tá? Aqui a gente vai deixar ele compilar aqui. Tem essa function test estático. Aqui é basicamente o que a gente viu no exemplo. Eu tenho um data, né? Aqui ele vai ser privado por default. Eu tenho um static method. Nesse caso, ele vai ser public por default. Método estático é público. Fiz a definição dele aqui. Coloquei que... Para apenas um conalt aqui, para ele mostrar que chamou o método estático. E a minha chamada é aquela do exemplo. Eu pego a minha classe, o nome dela. Boto, abre e fecha parênteses. E chamo o meu... Dois pontos, chamo o meu método estático. Isso aqui a gente vê bastante classe que implementa esse tipo de estrutura. Você pode até fazer, por exemplo, você tem um conjunto de funções que você está distribuindo. E aí, para ficar organizado, você coloca essas funções dentro de uma classe como método e bota como método estático. Pronto. Você está organizando ali as suas funções para serem chamadas. Então, eu vou chamar aqui o teste estático. Chamei a minha user function. Ele simplesmente tem que executar esse método sem instanciar a classe. Chamou o static. Então, ele deu esse... Ele fez a chamada aqui para o meu método estático. Para a gente ver acontecendo aquela situação do selfie que eu comentei. Vou colocar aqui o... O conalti chamando uma propriedade dessa classe. Como eu não tenho instância, ele tem que dar erro nisso. Ele não pode deixar passar. Porque eu não tenho... Eu não instanciei essa classe. Percebam aqui que o problema já deu direto na compilação. Ele falou, olha, você não pode acessar propriedades ou métodos de uma classe por um método estático. Então, já quebrou aqui direto na hora da gente usar. Ele nem foi para a execução, tá bom? Então, aqui a gente está vendo o comportamento do uso de método estático. Isso aqui é um padrão de design. Não é uma limitação do Proteus ou da TOTUS. Enfim, é um conceito que é empregado aqui com método estático e encapsulamento. Bom, acho que podemos passar esse assunto. São exemplos aqui. Se alguém quiser, depois me procure aí que eu passo os exemplos específicos aqui.